Como vocês sabem, eu jogo Legends desde 2018 e já aconteceu muita coisa nesse tempo. Recentemente eu achei vídeos meus jogando em 2020 e quis ver se eu jogo muito diferente de atualmente. Então o vídeo de hoje é uma comparação de como eu jogo em 2024 para como eu jogava em 2020. Então eu espero de coração que vocês gostem desse vídeo, então bora lá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso?